Olá turminha, voltamos agora para a nossa aulinha de português. Peguem então a apostila de vocês, de português, abram na página 168. Hoje nós vamos ver um texto, leitura, interpretação de texto e temos alguns exercícios aí de fixação de gramática, tá? Então acompanhem aí, cabrô. A proteção do meio ambiente, essa página aqui, turminha. As árvores são as maiores amigas dos homens. Sem elas, a vida da humanidade na Terra seria impossível. Elas protegem os mananciais, que são as nascentes de água, que abastecem as cidades, firmam as encostas e margens dos rios, ajudam a manter a umidade do ar e da terra, impedindo a desertificação do solo. Absorvem o gás carbônico da atmosfera e liberam o oxigênio, diminuindo a poluição e melhorando o clima do planeta, entre outras coisas. Com suas copas frondosas, elas embelezam as ruas, avenidas, parques e nos dão sombra para descansar e refrescam a temperatura ambiente. As grandes cidades que eliminaram a maior parte de suas árvores, como São Paulo, hoje sofrem com muitas enchentes no período das chuvas. Sem as raízes das árvores para absorver o excesso das águas e com o solo todo coberto de asfalto e concreto, a chuva não pode se infiltrar na terra e acaba invadindo as casas e inundando as ruas. A importância das florestas para diminuir o aquecimento do planeta também já está comprovada, mas a relevância das árvores para a nossa sobrevivência não se restringe ao fato delas ajudarem a purificar o ar, proteger nascentes, evitar a erosão do solo e equilibrar o clima. Turminha, esse texto é extraído, está indo disponível no site turminha.mpf. 21 de setembro é o dia das nossas amigas árvores. Então, na verdade, esse texto foi escrito como uma homenagem e, ao mesmo tempo, uma conscientização da população da importância das árvores. Aqui nós temos, turminha, o glosário. Então, temos aí quatro palavrinhas diferentes aí. Desertificação é o processo de mudança no ambiente que leva à formação de uma paisagem de deserto. Erosão é o desgaste, a destruição lenta do solo. Restringir é o mesmo que reduzir, limitar. E temperatura ambiente é a temperatura, assim, que nos rodeia. Brincando com o texto. Então, aí nós temos aí na página 169 alguns exercícios que vocês farão de homework. O primeiro, assinale o significado correto de cada palavra. Se necessário, use um dicionário. Então, nós temos aí a letra A, frondosas. O que quer dizer frondosas? Será que é muito altas ou coberta de folhas? Se tiver na dúvida, procura aí no dicionário. Consulta o dicionário. E infiltrar é o mesmo que secar ou penetrar. Dois, qual é o assunto do texto? O assunto do texto é o quê? O próprio título do texto já fala. A proteção do meio ambiente. Circule no texto um sinônimo para a palavra importância. Qual é o sinônimo aí da palavra importância? Esse aqui é a prova e ajuda a vocês. É a palavra relevância. Ela está aqui no último trechinho aqui dessa página, tá? Então, é relevância. Isso aí ajuda vocês a fazer que essa é um pouquinho mais difícil, né? O 4, turminha, página 170. Forme frases sobre as funções das árvores ligando as colunas. Então, a letra A, proteger. Qual dessas colunas vai encaixar? Desertificação do solo, nascentes de água que abastecem as cidades, encostas e margens dos rios, oxigênio na atmosfera ou gás carbônico? Qual frase aí, qual alternativa vai encaixar para formar uma frase com a palavra proteger? Depois, a B, firmar. Mesma coisa. Onde que vai encaixar aí a letra B? Qual das frases? E assim com todas as outras. 5, segundo o texto, o que acontece nas grandes cidades onde a maior parte das árvores foi limitada? Por quê? 6, no fim do texto diz que a importância das árvores não está apenas nos motivos apresentados. Que outros benefícios as árvores podem fornecer aos seres humanos? Então, além dos benefícios que fala aqui, que está descrito no texto, qual outro benefício as árvores fornecem para nós, turminha? 7, existem árvores perto da sua casa ou da escola? Em uma folha russa, desenhe uma delas e mostre-o às colegas, tá? Então, esse 7 aqui, turminha, só responder sim ou não, não precisa desenhar, tá? Aqui a gente não está na sala de aula, então vocês podem só responder sim ou não. Turminha, a página 171, pula, não é para fazer. 171. Vamos agora para 172. Ortografia, palavras com S ou S. Aqui nós temos quatro exercícios, turminha, para vocês aí revisarem aí a parte de ortografia, quando escrevemos uma palavra com um S ou quando são os dois S, ok? Então, só completar aí, ó. Primeiro, complete as palavras ou com um S só ou com dois S. O dois, agora complete as palavras com o S, dois S e reescreve-os. Então, na letra A, por exemplo, sino é um S, né? Então, vocês vão completar e vai escrever na linha abaixo. Depois, o 3. Complete as frases. Usamos S, S entre as vogais. Então, quando eu tiver os dois S juntos, eles são entre as vogais. E usamos um S só, depois de consoante e início de palavras. Então, essa é a regrinha aí dos S aí, tá? Um S só, vocês usam depois de consoante e início da palavra. Por exemplo, a letra A aqui do exercício 2. Sino é o início de uma palavra. Então, é um S só, tá? A palavra da letrinha B do exercício 2. Cansado. É um S só, porque, ó. Can, C-A-N. Então, é um S só, porque ele está depois da consoante, tá? E se ele estiver entre as vogais, são dois S, ok? E o 4. Separe as palavras em sílabas. Então, nós temos aí, da letra A até a letra E, vocês vão separar as sílabas aí dessas palavrinhas. Lembrando que, igual falava lá nas nossas aulinhas, os dois S e os dois R juntos, na separação de sílaba, nananina não. Que dá briga. Tem que separar, tá bom? Os dois S, então, tem que separar aí na hora de separar as sílabas, tá? Turminha, homework pra hoje. Então, ficou a página 169, tá? Depois, a página 170. A 171 não é pra fazer. A 172. E temos, novamente, vamos trabalhar e caligrafia. A prova vai anotar aqui, ok? Então, as páginas, tá? Da apostila. Ficaram a 169, certo? 170 e 172. 172, tá? 171, não. Aí temos, vamos trabalhar. Páginas 57 e 58, tá? Frente e verso e o caligrafia. Páginas 56 e 57, ok? Então, homework, turminha. Páginas 169 e 170. Interpretação do texto. 172, ortografia. Revisão de ortografia. Palavras com S e dois S. Depois, temos uma página, frente e verso, do vamos trabalhar. E o caligrafia, duas páginas, ok? Dúvidas? Podem chamar a Pro lá no WhatsApp no período da tarde. Dá uma até as 17h30. A Pro está atendendo aí, tirando as dúvidas de vocês. Combinado? Lembrando as regrinhas. Capricho, atenção, ok? Muita atenção aí pra fazer as atividades, tá bom, turminha? Vejo vocês, então, amanhã na nossa próxima aula. Beijão!